Fala pessoal, beleza? Aqui é o Junior falando, trazendo mais um vídeo de State of Decay para o canal. E aí pessoal, tudo tranquilo com vocês? Hoje já estou aqui com o Rivera, pronto para a gente estar saindo. Deixa eu só dar um... Confere aqui uma coisa, se por acaso está com algum delay aí na gravação. Tem zumbi entrando aí. Deixa eu só passar ele aqui. A gente vai equipar ele, pessoal. Então a gente vai equipar ele. A gente tem aquele comerciante Trumbu que está aparecendo. Hoje vamos destruir núcleo, né? Pestilento. Estou vendo só com que arma que a gente vai sair. Estou pensando em sair com 22 ou com essa 556 aqui, né? Faz um tempinho que a gente não usa. Essa 9mm está totalmente carregada, tá, né? Barulho de Selvagem, hein? Opa, sai. Caraca, vai dar uma bicuda para cima do Selvagem. Vamos passar o restante aqui. Olha lá pessoal, bate-eiro, bate-eiro. Vamos ficar só olhando para não desgastar aqui o nosso... nosso Ribeira. Beleza? Vixe, tem um colossal por aí, hein? E aí, grandão? Fica para a torre de pegar, véi. Vamos só atrair ele para cair. Isso. Já está pegando lá em cima, ó. O Nick lá. Aquele lá é o Nick. Vai, tira de ponto 50. Bora. Deita ele. Boa. Já era. Nick mandou ver lá de cima que tem mais amostra de outro colossal, acho. Isso mesmo. Vou pegar essas amostras aqui logo. Vamos terminar aqui de nos preparar, né? Bom que isso nem ataque na base é. Nem ataque a base é e já começa daquele jeito. Comecei a gente trombou, ele está lá do outro lado, né pessoal? Está longe aqui só. Então deixa eu me preparar para a gente ir logo lá. Isso apareceu no nosso último episódio. Ah, vamos levar dessas latinhas aqui hoje? Ah, que falaram que eu não uso, né? Aqui para mim eu uso mais dos lanchinhos que é o que a gente mais tem, certo? Então eu tento poupar aquilo ali. Ó, deixa eu só vir aqui rapidinho. Ativar o que tem para ativar. Aqui 15 minutos aqui, ainda tem... Vamos botar para produzir mais. Vamos botar para fazer mais munição para nós. Rádio está ligado? Rádio está ligado? Aqui está de boa também. Tem alguém para a gente deitar ali, tem a Lirica. E vamos embora. Vejo que Alex Carter, ó, aparecendo sobrevivente em Apuros. Onde é que está esse sobrevivente em Apuros? Está ali, né? Acho que vamos ver se sobrevivente primeiro então. Deixa eu só ver o carro aqui como é que está. Combustível tem. Show de bola. Os projéteis ali, né? Os cartuchinhos só caindo ali. Os caras vá tiro lá de cima. E já pedindo para vocês, né pessoal? Deixe seu like, deixe seu comentário. Se inscreva no canal se não for inscrito, né pessoal? E compartilhe aí, compartilhe com seus amigos do canal para estar me ajudando, né? Ficamos aí uns dois dias sem vídeo no canal. De vez em quando estou dando umas falhadas, né? O canal aí que tinha três, quatro vídeos por dia. Estou precisando voltar para o ritmo que eu tinha. Mas vamos nessa, vamos lá. Vamos que mais um dia. A gente já completou 77 dias de sobrevivência. Estamos no dia 78. Reta final, né? Até final. Sei que tem bastante ainda pela frente, né? Mas, vamos lá. Estamos chegando. Beleza. Aqui. Tem as perninhas. Tinha berrador ali dentro? Tinha aqui, ó. Lá dentro não. Invesigue a movimentação de sobreviventes. Só que aqui é a sobrevivente que morreu aí. Dá para ver diferente aí a roupa, o jeito. Pelo menos eu acho, né? Olha ali, ó. Dá para ver. Beleza. Ameaça zumbi em casa agora, sério? Objetivo concluído aqui já. Já, né? Mas aqui tem coisa para pegar ainda. Agora eu não sei se dá tempo de eu ir lá no comerciante trumbu. E voltar, né? Eu acho que eu vou em casa primeiro. Só vamos terminar de pegar o que tem aqui para pegar. A gente vai lá defender. Depois a gente vai ir com o comerciante trumbu. Que aí depois do comerciante trumbu. A gente pode vir até esse posto avançado aqui. Se equipa. E a gente vai pegar o núcleo, né? Aqui o container aqui que falta é esse aqui em cima. E não tinha nada. Mas pelo menos vasculhei já. Então acho que é melhor eu ir até a base lá mesmo. Aqui na volta tem alguma coisa que eu vou pegar. Aqui não tem mais nada. Aqui já peguei o que tinha para estar pegando. Vamos nessa, né? Então deixa eu voltar lá. Para a gente defender e depois a gente vai lá no comerciante. Eu até não peguei nada para negociar, né? Então... A gente já leva algumas coisas ali agora. Olha ali, ó. Uma horda de selvagens. Núcleo pestilento em combate corporal. A gente tem que pegar lá ainda. Pernas membradas com armas ainda foram só 11, né? E balas ou flechas de bestas criadas. Foi 275 só até agora. Ali o núcleo ainda. A gente vai precisar outro núcleo depois. As pernas ali provavelmente não tem nenhum sobrevivente. Eu acho que... Passa a lâmina. Tem aquele golpe de passar a lâmina nas pernas. Aquilo ali que era bom. A gente completa rapidinho. Se não tem, eu tenho que fazer com... Com a escopeta mesmo. Que é melhor. Beleza. Cheguei aqui. Deixa eu só... Descarregar aqui, ó. O carro. Reabastecer logo também. Depois quando a gente sair aqui a gente já ia embora já. Lá no comerciante trombou. Beleza. Comece ataque zumbi. A gente tem 2.900 e pouco de influência, né? Tem que ver o que a gente tem pra ir. Tem de luxo e não tem muito. Tem bastante mochila pra negociar. Só aqui eu posso estar negociando, né? Eu vou levar daquilo ali. Se eu tenho alguma coisa repetida aqui, tem isso aqui. Isso aqui também dá, né? Pra levar. É que eu tô ficando pesado aqui agora, mas nem que o pessoal dá conta. E é um minuto de ataque só, né? É um ataque... Tranquilo. Ataque de boa aqui pra cima de nós. Vamos só esperar aí agora. Acabar pra gente poder ir lá no... No comerciante. O problema está próximo. Falaram ali. Beleza. Deixa eu entrar ali o pessoal. É, a gente vai lá ajudar lá. É, Elison. Ajuda ali o Cecil, né? Se não me engano é Cecil ali. Achei que ia deixar chegar em mim, mas não deixaram. Aqui entraram lá. Estão batendo na porta lá, né? Só não entraram. Tá, desceu ali pra pegar. Vai lá, pega ele. Uau. Finalizar... Eu ia finalizar aquilo ali, né? Não deixaram. Também não. Eu tava finalizando, alguém já... Ameaça zumbi. Já era. Vambora. Ah, vou levar só isso aqui pra negociar mesmo, pessoal. Não adianta... Levar muita coisa aqui que eu falei, né? Lá do outro lado. Lá em cima. Longe que só. Pra gente tá chegando. E ali no posto avançado a gente pega a direita. Acho que é o melhor lugar pra gente tá chegando. Guardando e confere no mapa ali pra ver onde a gente... Onde a gente ia chegar, né? Simbora então, né? 1.500 metros. Mas onde que foi aparecer esse... Ah, peguei bem um dos selvagens. Onde foi aparecer esse comerciante Trumbu também? Lá do outro lado do mapa. Já pra dificultar a gente. Provavelmente ele pode ter munição, né? Pra negociar. Que é uma coisa que a gente sempre quer. Ainda mais que a gente tem que produzir ali aquelas... Alas ali, projetas e tal. Então a gente precisa de bastante munição pra isso. Beleza. Por aqui mesmo. Dá pra ter seguido reto lá, né? Ao invés de entrar aqui, mas agora... Vamos por aqui mesmo. E o posto... O posto não é o núcleo. O que eu quero destruir é pra esse lado aqui de cima, né? Pra gente já poder ir limpando. Eu tenho que destruir uns 3 ali pra gente conseguir colocar um posto avançado pra esse lado de cá. E assim a nossa rede aí de postos avançados vai... Vai aumentando, né? Vai lá pra cima isso. Bora carrinho. Sobe. E aí que é isso? Tem uma base aqui por canto quase parece, né? Cala a boca. Agora já gritou. Já vai atrair zumbi pra cima. Hello. Olha aí o que eu falei, ó. Sacos de munição, né? 170. Enclave dos últimos socorristas reabastecendo. Tá, isso aqui a gente não precisa, né? Deixa eu ver só o que tem mais aqui. É só os sacos de munição mesmo que eu vou tá... Vou ver outro saco aqui. Beleza. Deixa eu só ver uma coisa esse... Esse enclave. Ah, é novo, né? Aí é ali pertinho. Então a gente vai ver esse aqui, esse... Esse enclave ali agora. Que que eles precisam. Núcleo a gente vê. A gente vê depois. Mas a gente destrói o núcleo hoje ainda. A gente destrói tranquilo, né, pessoal? Fácil ali. A gente consegue tá destruindo. Aqui é um acampamento. Aqui não tem nada. Beleza, pelo menos passamos aqui já. Já vi, já vi que não tem nada. Só não sei ali em cima se vai ter alguma coisa pra gente tá pegando lá em cima, né? Onde ela tava. Que agora quando tem alguma coisa assim... No enclave e tal, acaba que não aparece. Tem que fazer toda a volta. Pelo morro ali não tem como... Passar. Mas aqui a gente já tá indo reto pra lá, né? Vamos lá, vamos acelerar. Vamos ver o que que eles precisam. Eles precisam de... Combustível, medicamentos. O que que é que eles precisam pra gente poder ir atrás ali agora. Conseguir logo... Ajudar eles. Beleza. Consegui passar aqui pelo lado. Beleza. Isso não é bom! Obrigado por vir, estamos construindo uma clínica e tem um suprimento de remédios na casa com portão Mas o pessoal não consegue pegá-los Beleza, concordar em procurar Aqui Vamos lá, pegar o carro e vamos ali Pegar esses suprimentos aí pra eles Opcional, vá até a casa com portão, acelera opcional, né, da gente ir A gente poderia só entregar aí os remédios pra eles se a gente estivesse aqui na mão agora E já completaria Vamos ali, vamos ali pegar ali o que que Eles querem, ainda mais aqui que a gente já luteou, então isso aqui é coisa que apareceu aí por causa da missão Isso E aqui a gente já pegou, a gente já fez o loot aqui nesse local, se eu não me engano Uhum, olha aí, apareceu um container aí só pra Deixa eu só vasculhar aqui todos os containers Todos os locais, né, mas aqui já apareceu aqui, ó Beleza Vambora Tem zumbi na volta ali Só vai embora Pois a gente vai voltar ali no posto avançado já, se preparar E vamos lá pegar o núcleo Chegando aí mais ou menos na metade do episódio, né, tá na hora já de Vou partir pra nossa missão principal aqui do episódio, sempre tá de dia Destruir um núcleo pensilento E assim a gente vai, núcleo a núcleo, dia a dia Sai, tem um enxado ali Completar aí nossos 100 dias agora nesse mapa aqui agora e não trocar de mapa novamente Toma aí o saco de remédios O negócio vai ficar sem clave aqui agora Amigável, né O que eles tem pra negociar Comida e tal, de boa Vamos lá, vamos aqui no posto avançado rapidinho Me equipar ali, né Pegar bloqueador de odor Arma pesada E a gente tem que finalizar na faquinha No combate corporal Pegar um radinho também, né Facilita a minha vida no final quando eu estiver na faquinha Eu ativo ele pro zumbi pra fora pra poder lidar ali Beleza, cheguei aqui Deixa eu só pegar aqui munição de 556 primeiro Aqui Só pra recarregar ali totalmente a arma Pouco a menos só, né Mas terminar ali de encher Adicionado recentemente Aqui nosso O canabo que eu gosto de utilizar Aquele ali tá menos danificado Deixa eu pegar aquele ali, ó Converter lá Terminou Nós precisamos agora aqui do bloqueador de odor Um só E pegar isso aqui, né Pegar mais um ali pra Como é que eu vou acabar ficando sem Depois pegar mais um E o que que eu preciso também Bloqueador de odor Já tem tudo Ah não, o radinho que eu ia pegar também Aqui o rádio Só um, né Só o que eu preciso Tá, o núcleo que eu tô pensando aqui Provavelmente tem um núcleo, tá Aqui assim nessa região tem um Mas eu tô pensando em pegar esse aqui Certo? Aí depois a gente tem que destruir esse E tem que destruir esse O que tem aqui Aí é essa área que a gente vai tá Liberando Então os próximos três núcleos que a gente vai destruir Provavelmente é naquela Região ali, certo? Vambora Ali os selvagens estão na volta aqui Aqui a gente tem que destruir esse núcleo lá E limpar ele Ainda vai faltar Dois núcleos ali pra gente tá Destruindo, né Pra poder pegar um posto avançado Pra gente poder ir luteando aquela Aquela área ali, né pessoal Pra gente poder pegar as coisas aqui E ter onde largar mais próximo Não ter que ir até ali embaixo Se tá largando Beleza Chegar Vem, vem selvagem Passa esse selvagem aqui logo Da Lisene Vai usar o bloqueador Ele vai ficar vindo ainda Pra cima de mim ainda Arma pesada Mano, esse lugar Ele vai ficar vindo ainda Pra cima de mim ainda Arma pesada Beleza. Acabou que a dor de os dois eu já usei. Só usar uma latinha aqui logo pra... ... dele, né? Ah não, botei o radinho ali fora, esqueci. Mais uma. Preciso de fazer de novo aqui. Ah, essas coisas estão ficando machucadas. Está claro por agora. Não vai ficar longa até os mortos entrar em volta. Passa daqui. Ah, sério? Não deu muito certo, né? Passar o Selvagem logo. Ó, o radinho está... Não, o radinho já era lá fora, né? Passar aqui os zumbis pra poder continuar. Eu devia ter deixado eles irem lá pra fora primeiro, pra depois ter começado a... ... brincadaria. ... brincadeira. Só colocar aqui a... ... arma. Além que eu possa usar um molotov ali pra não ficar me... ... me cansando à toa, né? Sai, ó. ... Ah, morreu nem quase nada ali agora. Vamos lá, se toca em fogo aí na maioria. Mais zumbi. Beleza, já era. Foi, né, pessoal? Pouquinho... Pouco mais de trabalho aí do que eu esperava. Mas foi. Que importa o que foi. Deixa eu ver se tem alguma missão ou não. Comecei a gente trumbou quase indo embora. Vamos lá, agora só tem que conseguir... ... porrete Bells. Tem que conseguir terminar aqui de... ... limpar esse núcleo. Aqui não tem container nenhum pra pegar. Na oficina do lado tem coisa pra gente tá pegando, né? Deixa eu só guardar isso aqui, isso aqui. Vou reabastecer o carro aí vai dar... ... mais um espaço na mala ali pra nós. E aí vamos até o posto avançado lá, largar essas coisas aqui. Deixa eu guardar aqui, ó. Do lado tem três espaços. Será que dá pra pegar ali o quê? O que tem ali, será? Aqui, aqui. Essas coisas que eu vou pegar vou... ... jogar no chão. A mochila até vou levar. Vambora. Eu não sei se eu vou no posto avançado ou se vou na base. Infestação tem lá pra cima, né? Não vou pegar agora, não vou ir até lá pra isso. Então acho que a gente vai no posto avançado. Lembra bem que o meu... ... que o carro ali já tá cheio de coisas, né? Também. Vamos ver quantos núcleos a gente já destruiu. Sete. Faltam... ... vinte e três aí pra gente limpar todo... ... todo o mapa, né? Vamos passar ali no posto avançado, né? Vamos passar ali no posto avançado mesmo. Deixa eu ver se vai aparecer, se aparecer alguma missão a gente... ... vai fazer. ... pode ver que eu tô com três sacos ali no... ... porta-mala do carro que me enche um pouco aí o inventário pra tá... ... luteando, né? Mas... ... vamos nessa. Menos um núcleo ali naquela região já. Aí no próximo dia... ... a gente vai destruir o último mapa... ... poder pegar ali o posto... ... posto avançado não, né? Essa recompensa ali com agente de recompensas. Que aqui perto ali do posto avançado tá aqueles selvagens, né? Mas a gente podia tentar fazer um pouco ali aquelas... ... pernas ali, né? Pegar a escopeta. Fazer aqui nessa região aqui longe aí do... ... posso tá fazendo isso, né? Longe da base e tudo mais. Deixa eu só largar aqui algumas coisas. Esvaziar o carro ali também. E a gente vai fazer isso. Vou pegar a escopeta. Pegar algumas munição e tentar levar algumas pernas ali agora. O comerciante saiu da... ... da área ali agora. O que que eu quero mais aqui pra... ... ficar tranquilo, né? Molotov ali. Deixa eu só reparar aqui. Adicionado recentemente. Tem a escopeta aquela de 30 tiros, não tenho? Se eu não me engano, deixa eu dar um confere. Aqui a escopeta é melhor ali pra gente tá... ... mas não sei se tem ela aqui, ó. Ah, tem sim. Beleza, pegar ela... ... e pegar a munição aqui de... ... escopeta, né? Então bem que a gente... ... vai atrair zumbi que só pra cima. Mas nada que uns molotov não... ... não resolva, né? Deixa eu só vim aqui rapidinho. Ah, molotov não. Granadas de napalm também não. Então... O meu problema é se eu atrair... ... colossal ali agora. Mas beleza, vambora. Ainda até vou deixar o carro meio que longe, né? Deixa eu só resolver uma coisa ali. Aqui tem um inchado ali já, né? Tirar aquele... ... berrador ali também. A gente tem outro inchado ali. Dei um tiro ali de escopeta só pra gente... ... já dar uma... ... atraída nos... ... mais duas perninhas já era. A zumbizada veio. Beleza, vem. Só tem que subir no carro aqui agora. Screamer! Screamer onde? Tinha, né? Um Screamer. Foi dezoito pernas. Vamos ver se a gente leva algumas. Caraca! Foi pra vinte e sete ali agora. Trinta e uma. Mais alguns ali. Trinta e cinco. Mais alguns ali. Trinta e cinco. Eles estão sem perna gritando ali. Ali não tá pego. É muito longe, né? Mas foi. Bom, mas aquele tiro ali foi... ... foi bonito desse ver. Soldado aí te arranca as pernas também ou não? Acho que não. Cadê o zumbi? Ah, aqui tem um. Te errei, ó. A perna. Beleza. Quarenta e uma já. Tu aí. Eu não consigo te levar. E tudo sem perna. Ah, cadê o zumbi? Tentar diminuir um pouco aqui os zumbis aqui da área pra ver. Eu quero que venha mais zumbi e não vem. Aqueles ali foi alguns, né? Sério. Vou ter que matar esses aqui que tão gritando aqui sem perna nenhuma. Consegui botar quase a metade já ali do que... ... precisava. Não, eu estou a perder. Eu tenho que ganhar. Pelo fio, estou perdendo. Ah, eu tô perdendo! Tem uns dois em cima aí chegar para finalizar, o outro ia ficar me batendo. Tá, agora tá vindo um zumbi lá de cima, tava vindo, né, parou, feito caminho, vale mais tiro aqui pra tentar atrair mais, aquele tiro que eu dei lá foi de 18 pernas pra 27 num tiro, ele foi bonito dever, ali foi duas ali agora. O apanho é que não dá pra deixar eles chegar em cima, senão fica ruim, ó, vai conseguir pegar ali ainda, 45, mais, 48 já, 50 já foi. Um zumbizinho aparece aí, põe mais um, mais uma, vou tentar levar duas ali, isso, ó. Ah, que lá não vai aparecer, vou dar ele na cabeça aqui, e mais um. Eita, no meio das pernas, dois tiros, 58 já foi, cara. Ok, de novo, né, parece que para de vir zumbi, tá vindo um lá agora, tá lá, tá vindo selvagem, beleza, tá vindo a galera lá, será que é colossal que eu tinha o selvagem junto? É bom que aquela galera ali vai me ajudar a aparecer o sobrevivente e a pulsa, agora olha a filhinha, é galera, para não, recarrega, recarrega, bom, com um tiro a gente leva vários ali agora, quando está a galera junto, beleza, 72, beleza, vamos embora daqui, nem dá bola para esses zumbis aí, pois a gente completa, né, acho que vou ver se sobrevivente e apuros que apareceu, não ser no núcleo, né, e aqui pertinho, vou pegar o carro, vamos nessa ali logo, 74 já, depois a gente completa, né, próximo episódio aí provavelmente, a gente vejo completar, nesse mesmo, né, olha, já apareceu ali, olha, fale com a Bia, olha que vindo os zumbis ali agora, gente, vai ter que dar um jeito de passar eles aqui logo, né, tentando juntar ali alguns para poder tocar um, os soldados não resolvem, mas os outros se 아니에요, tanto citando, se glucosa, 15,x RM18, difi... né, so... ok, você pode passar a vida ali por aqui, subir um caminho atrás para uma É um maluco feroz! É um maluco feroz! Ei, todos, temos uma avaliação de ar. Vem nos ver. É bom ouvir. Beleza, acionei ela já como... Ela entra no carro logo aí pra gente sair daqui. Entra no carro e vambora. Quase sem munição né, então... Vaza dali logo. Vou acertar o carro, posso atropelar zumbi nenhum aqui agora. Tá pegando fogo. Ah, o cheiro é como eu só vim para a mesma parte da cidade. E, estamos aqui. Beleza, chegamos. Alguém, alguém aqui? Eu tenho você, eu sei. Não, achei que tava no Molotov. Que desbesteira. Que desbesteira não né. Tomei ali ó. Tomei ali ó. Tomei energético. Faz zumbi. Riveira não. Que bom na luta né. Mantenha a Bia viva. Ixi, a filha dela já... Já era já. Beleza, matamos todos os zumbis. Consolar a Bia. Estava tão perto, eu não acredito que meu bebê morreu. Estava aguardando isso para quando eu encontrasse. Pode ficar. Ah, me deu ó. As guloseimas né. O bebê dela aí ó. Beleza, beleza. Tá, esse ali eu não vou levar. E vambora né. Caiu uma amostra aqui. Só tem que consertar o carro. Consertar o carro antes de a gente ir lá. Apareceu comerciante ambulante se eu não me engano. Deixa eu dar uma olhada ali. Isso do que que é... As peças sobressalentes né. Isso não me... Não me interessa. Vamos voltar na base ali rapidinho. Pelo menos o episódio não foi parado né pessoal. O episódio foi legal. As pernas ali de zumbi. A gente estava com 11 só. Deixei com 74. Podia completar agora mas... Não, deixamos aí para... Depois a gente completar. Posso estar tentando fazer mais algumas munições ali agora. Vai demorar para a gente completar as 1500 né. É porque eu esqueci de botar para produzir mais munição ali agora. Eu tenho nos carros ali guardado. Mas eu não quero botar aqueles sacos para lá não. Por enquanto não né. A gente pode botar esses aqui que a gente comprou agora. Esse sim. Esse vai, esse vai né. Aqui a gente deixa aqui. Passa para lá. Esse aqui eu vou guardar no carro aqui. Se tiver espaço ainda. Tá vazio. O vandito. Os vandito eu vou deixar aí só para... Só para isso mesmo. Deixa eu só subir aqui para ficar seguro. Aí a gente pode olhar. Aqui está ativado. Aqui ainda está ativado né. Aqui já não estava mais. Aqui ainda continua ativado. Beleza. Deixa eu ver aqui. 22 produz 75 se eu fizesse. 22 a gente tem munição que só. 9mm faz 70. 556. 556 faz 55. Já faz menos né. Fazer mais um pouco de 762. Fazer mais 9mm. Desculpa. Eu quase não uso né. Mas fazer algumas aqui. Mas foram 710 né. A metade quase. A gente já conseguiu aí. Tá colocando né. Mas é isso aí pessoal. O vídeo já ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou. Deixe aquele like. Compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. Para estar me ajudando. Se inscreva para não ser inscrito ainda. E até o próximo vídeo. Foooooooi. 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 Foooi. Obrigado.